E conforme é anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho sobre saúde. Primeiro, secretária, eu quero agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, Ana, bom dia, bom dia a todos. Sempre que eu venho aqui eu falo que é um prazer vir aqui, né, sinto que as pessoas participam bastante, a gente consegue conversar, informar bastante a nossa população, isso é muito importante, é importante também para o nosso trabalho. Muito obrigada e aí muito bom dia a todos. Bom, secretária, vamos iniciar essa entrevista falando do hospital regional. Foi inaugurado na semana passada, começou o seu funcionamento, está funcionando como? E qual a importância desse hospital para a saúde de Três Lagos? O que muda a partir de agora? Bom, Ana, a gente esperou muito, né, foi um dia muito esperado, muito aguardado, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, né, então esse hospital começou a funcionar já na quinta-feira. É importante falar, Ana, que ele vai funcionar em três etapas, tá, então ele abre, ele expande nessas três etapas. E aí, com essa expansão cadenciada, então nós teremos aí três fluxos diferentes, tá. Então, hoje, como que esse hospital funciona hoje? Hoje ele funciona com um pronto-socorro pediátrico de portas abertas, tá. Quem que pode ir até o hospital regional, né? Aquelas crianças que a gente estipulou aí mais ou menos, mais ou menos não, uma idade para aquelas transferências, principalmente para a UPA, né, UPA, SAMU, Bombeiro, a partir de 29 dias, tá, até 11 anos, 11 meses e 29 dias, né, então essas crianças, elas podem se dirigir ao hospital, ao pronto-socorro, para aquele atendimento, né, de uma urgência, de uma emergência, e assim como funciona a nossa UPA hoje. Então não precisa os pais terem que passar por um posto de saúde, pegar um encaminhamento. Se a criança vai suportar gripada, com algum problema, com alguma dor, o pai já pode levar essa criança direto no hospital regional? Pode, pode. Nesse primeiro momento, tá, o pronto-socorro do hospital regional, ele é a porta aberta. Fora esse perfil pediátrico do pronto-socorro, nessa primeira etapa, Ana, nós temos também já funcionando alguns ambulatórios de especialidades, tá, que são eles, né, clínico, ambulatório clínico, de neurologia, pediatria, pneumologia, urologia e também de endocrinologia. Esse ambulatório, Ana, ele é referenciado. O que que quer dizer isso, né? Aquelas pessoas que estão aguardando na fila, tanto de Três Lagos, como da macro região de Três Lagos, que estão aguardando por uma consulta, elas estão sendo referenciadas também agora para o hospital regional. Então, essa primeira etapa, prevista para aproximadamente 40 dias, conta com o hospital funcionando com esse perfil. Nesse caso, precisa de encaminhamento ou não? Precisa ambulatório? Isso, isso. Ele é referenciado. Então, aquelas pessoas que já estão aguardando na fila serão referenciadas também para o hospital regional, assim como são agendadas hoje para o nosso CEM, por exemplo, tá? E nessa parte pediátrica, Ana, nós contamos hoje com 42 leitos pediátricos para atender a todas essas crianças. Então, assim, é uma ala grande, uma ala que tem suporte, uma ala maravilhosa. Quem foi, quem já conheceu, né? Pode ver aí de perto que realmente é um hospital diferenciado. E as pessoas já começaram a procurar o hospital regional? O pessoal ainda está com receio, assim. Na quinta-feira nós já tivemos atendimento, quinta, sexta-feira, durante o final de semana também, nós tivemos atendimentos. Nós já estamos referenciando já todos os nossos pacientes, pacientes da macro região, também para o hospital regional. Então, essa é a primeira etapa desse hospital, né? Nós temos uma previsão para que ela vá até o dia 10 de agosto. Aí, a partir do dia 10 de agosto, então, Ana, a gente vai para uma segunda etapa. Qual que é essa segunda etapa, secretária? Essa segunda etapa, ela já tem uma expansão aí de vários exames, né? Que é o que a gente espera aí com muita ansiedade também, que seria exames de ressonância, tomografia, colonoscopia, endoscopia, várias cirurgias também, né? Também já se iniciam já em agosto. E também, Ana, os 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de UTI adulto. Então, já dia 10 de agosto, a gente tem essa previsão dessa expansão, que é uma expansão também muito esperada aqui por nós, três lagoenses. Você acredita, secretária, que agora com esse hospital vai desafogar um pouco a UPA, o hospital auxiliadora também? Com certeza, com certeza. E esse hospital, ele não vai desafogar somente três lagoas, né? Ele vai desafogar aí toda a nossa macro região, que tem como referência, né, Campo Grande. Então, assim, todos nós aqui sabemos que o país passa por uma situação pediátrica bem, assim, complicada, né? Então, nós temos vários hospitais, crianças, muitas vezes, em corredor. Isso é uma realidade, não somente aqui, né, Mato Grosso do Sul, mas também a nível de Brasil. Então, esse hospital, ele vem para desafogar não somente essa situação, mas também a capital. E aí, sobrando vaga lá, sobra vaga para as outras macro regiões também de saúde, né? E quais são as próximas etapas? Esse hospital regional vai estar funcionando 100% a partir de quando? A partir de setembro. A partir de setembro. E quais são os outros atendimentos que serão oferecidos? Isso. Olha, nós estamos falando sobre previsões, tá? Então, a partir de setembro, nós já temos aí a previsão do perfil de hemodinâmica, né? Que é todo aquele perfil cardiológico que a gente tanto espera aí desse hospital. Vai ter cardiologia ali também? Cardiologia. Quais são os serviços de cardiologia? Cateterismo, internações, né? Nós temos vários exames de alta complexidade também em cardiologia. E assim, são principalmente aqueles que nós temos que referenciar nossos pacientes para Campo Grande. Então, eles ficarão aqui em Três Lagos. E aí, Três Lagos também, Ana, começa a receber paciente, né, da nossa região, dos outros nove municípios aí também, para que eles sejam atendidos aqui no nosso município. Que maravilha, né, secretária? Claro que a gente não gostaria que as pessoas procurassem, né, um hospital, uma unidade de saúde. Mas a gente sabe que, às vezes, se faz necessário. E a gente já viu o drama de tantas pessoas tendo que sair daqui para Campo Grande, ter que ficar aguardando vaga no corredor, essa questão mesmo do cateterismo, né? Então, olha só, que maravilha oferecer o atendimento aqui. Isso é um avanço muito grande para a saúde, né? Isso é um avanço muito grande. Três Lagos não referencia tantos pacientes assim, Ana, para Campo Grande, porque a gente compra muito serviço aqui no nosso município, né? Mas nós temos aí relatos, assim, de outros municípios, municípios pequenos, que não tem como fazer toda essa aquisição. Então, esses pacientes realmente, principalmente depois de uma pandemia, né, ficaram aí muito tempo aguardando exames que, muitas vezes, nem são exames tão complexos, mais que precisam ser realizados na capital e eles não têm como fazer em seu município. Então, esse hospital, ele vem para fortalecer, não somente Três Lagos, mas também toda uma região de saúde, né? Então, quando se fortalece uma região de saúde, você garante esse acesso mais próximo desse paciente, né? E aí você amplia também esse acesso. Então, não somente garantir, mas também ampliar todo o acesso à saúde, que é o básico. E a Secretaria de Saúde tem conversado com a direção do hospital? Vocês vão trabalhar em conjunto, em parceria, para definir essa questão do atendimento, acompanhar como que está esse atendimento, apesar do hospital ter uma entidade que é responsável pela administração? Sim, desde o início, tá? Nós temos essa parceria, nós temos nos reunidos, não somente hospital regional, mas toda a rede, Ana, né? Então, isso é muito importante que se tenha essa conversa, que toda a rede de urgência e emergência fale uma mesma língua. Segunda-feira mesmo, nós reunimos SAMU, UPA, Central de Regulação, Corpo de Bombeiros, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que também é um parceiro, é uma porta de entrada, e também hospital regional. Então, nós nos reunimos, nós alinhamos fluxos para que a gente consiga falar uma mesma língua e aí nossos pacientes não fiquem perdidos, né? Então, assim, quando o SAMU pega uma criança, por exemplo, hoje, para onde que ela leva? Então, isso tudo precisa ser alinhado previamente, né? Porque na hora que o SAMU, ou então o Corpo de Bombeiros, está com esse paciente, para onde que ele vai? Agora, é assim, para onde que ele vai levar, né? Então, ele tem que saber isso previamente, não tem como na hora ficar ligando para um e para outro. Então, toda essa conversa, ela é feita previamente para que, quando realmente comece a funcionar, flua todo o fluxo aí dessa rede de urgência e emergência. E o SAMU vai levar para onde? Depende do caso hoje. Depende do caso hoje. Aqueles casos mais leves, né? Serão levados para a UPA. Alguns outros casos, dependendo da localização desse paciente, será levado para o hospital regional. E até o dia 10 de agosto, os casos mais complexos, traumatismos, né? Casos neurológicos ainda serão levados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Uhum. Inclusive, eu estou recebendo um recadinho aqui da Tamara Barreto. Ela diz, olha que bom, graças a Deus, essas crianças estão sendo assistidas. E continue assim, secretária, porque passaram por um poço, pegaram encaminhamento, criança nem na hora de ficar doente. Então, é uma comodidade, inclusive, para os pais, né, secretária? Olha, Ana, a gente tem investido bastante nessa questão pediátrica, né? Pela necessidade mesmo, né? Nossa UPA hoje, ela conta com um plantão 24 horas em pediatria. Nós temos dia que nós temos dois pediatras atendendo na UPA, tá? Pela demanda, pela necessidade mesmo. E vai continuar atendendo a UPA ainda? Vai, vai. Gente, não vai fechar. Nós não vamos fechar nenhuma porta de acesso, tá? Então, continua. Nós temos agora um concurso vigente. Nós iremos dar posse para quatro pediatras segunda-feira, tá? Então, só mais quatro pediatras na rede. Fora que, na rede primária, nós temos oito pediatras atendendo, né? Nós temos unidades com dois pediatras atendendo. Então, assim, nós não estamos fechando. Nós estamos ampliando o acesso, tá? Que maravilha, né? Então, na UPA, provavelmente agora, com essa posse, Ana, dia 4, a gente consiga realmente divulgar que nós temos pediatras 24 horas, tá? Mas nós já temos uma boa cobertura, pelo menos durante o dia e também à noite. Nós temos aí uma ótima cobertura aí, tá? Na nossa UPA. Bom, nós vamos no intervalo e eu vou tomar uma água, gente, porque eu estou com uma tosse. E a gente já volta com a secretária de saúde. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. PIX verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas, participantes, preencha-se o cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da PBC HD, você também concorre. São 1.200 reais em dinheiro toda semana. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos. A Associação Comercial é o sinônimo da frase, a união faz a força. É a preocupação não só do presente, como também do futuro do empresário. Por isso, eu convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias 7h35 agora, 7h35 minutos, de volta com o RCN Notícias. E a Dona Dirce perguntou se o Hospital Regional atende pelo SUS, Secretária de Saúde. Dona Dirce, ele só é SUS, ele só atende o SUS. Não é particular não, gente, não vai ser particular não. O Hospital Regional realmente é muito bom, gente. O atendimento vai melhorar bastante na saúde, inclusive, conforme a secretária já disse, vai haver melhora no Hospital Auxiliadora com isso, na própria UPA, vai desafogar um pouco o atendimento nesses locais. Secretária, por falar em exames, a gente havia falado de cirurgias eletivas. Como que está essa questão? Continua sendo realizadas essas cirurgias? Olha, cirurgias eletivas, Ana, elas são realizadas rotineiramente, tá? Então, elas pararam aí durante um tempo, durante a pandemia, mas elas são realizadas rotineiramente, tá? Então, elas continuam sendo realizadas. A gente continua também com o OPER MS e a gente também continua com aquele plus dessas cirurgias eletivas. A Sandra Lata, inclusive, ela pergunta justamente isso. Como fica a lista de espera para as vagas das cirurgias eletivas? Não, essa lista de espera, né? Então, nós seguimos essa lista, nós temos caminhado bastante aí, tá? Nós tínhamos aí no início do ano, final do ano passado, uma lista muito extensa, pacientes que aguardavam as cirurgias de hérnia, vesícula, assim, aproximadamente dois anos. Hoje, nós não temos mais isso, tá, Ana? Eu estou até aqui com alguns dados. Por exemplo, cirurgia de hérnia, nossa cirurgia mais antiga que está aguardando é de dezembro, tá? A cirurgia, sim, que está caracterizada, né, classificada como eletiva, né? Cirurgia de vesícula, Ana, nós também estamos andando na fila também com esses pacientes do final do ano. Aqueles pacientes que são, que, assim, possuem classificação, que têm uma maior prioridade, eles são atendidos antes. Mas os pacientes que estão classificados como eletivos dessas cirurgias, né, nós estamos aí caminhando, então nós temos mais ou menos uma fila de espera de seis meses. Essa fila, Ana, dessas duas cirurgias, tá? Nós temos outras cirurgias que elas são realizadas em um outro tempo mais curto, tá? Mas dessas duas cirurgias, então, nós temos hoje uma fila de espera de aproximadamente seis meses. Então, houve um avanço, porque tinha gente aguardando há mais de um ano, essas pessoas já foram operadas? Sim, sim. Olha, Ana, no início do ano, em uma conversa com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, eu ainda falei pra ele, eu falei, prefeito, olha, esse ano ele ainda será um ano um pouco difícil, né? Então, eu peço ao senhor que o senhor tenha um pouquinho de paciência, porque como ele é assim muito, como todos têm muito acesso a ele, né, então chega muita coisa pra ele, né? Então, o que eu falei pra ele? Eu falei assim, olha, eu peço que o senhor tenha, assim, um pouquinho de paciência, pelo menos até o meio do ano, né? Por quê? É o tempo pra gente reconstruir muita coisa, né, Ana? Porque nós passamos por uma situação muito complicada, nós passamos por uma situação de guerra. O que se faz pós uma situação de guerra? A gente reconstrói, educação tem que reconstruir, né, muitos serviços, né, esses alunos que ficaram tanto tempo fora das salas de aula. E a saúde também precisa reconstruir serviços. E a gente depende muito de compra de serviços, a gente depende muito de vários mutirões. Nós estamos fazendo mutirão na nossa rede interna, Ana, desde fevereiro, desde carnaval. Aquele mutirão era apenas do carnaval e ele agora, ele se estendeu, né, então nós ainda estamos realizando, né, todos esses mutirões. Então, demanda de um tempo pra gente conseguir melhorar essas filas. Por exemplo, assim, um outro exemplo, né, que a gente tinha muita fila, que era a questão da ressonância magnética, que era a questão das tomografias. Porque nós não temos mais essa fila, né, nós estamos hoje atendendo as solicitações de tomografia de junho. Nós estamos no final de junho e nós já estamos fazendo esse agendamento. Então, assim, é um exame, né, que muitos municípios têm que enviar pacientes pra fora e a gente faz aqui. E aí nós também iremos realizar no regional. Mas nós compramos, Ana, praticamente quase um milhão em ressonâncias e tomografias, pra gente poder limpar essa fila. Então, nós estamos trabalhando, realizando mutirões, comprando exames, comprando cirurgias. Nós estamos comprando também, nós já compramos, aliás, cirurgias urológicas, que são de vasectomia, que são de postectomia, que é de realização de cirurgia pra afimose, que não eram realizadas há mais de três anos aqui no município. Então, nós estamos caminhando aí. Eu espero que nesse segundo semestre a gente consiga voltar aqui com mais notícias boas. A gente espera que a gente consiga falar de ampliações, né, de vários serviços. E aí, falando de ampliação, posso falar de uma outra notícia boa. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora passou pra mim ontem à noite que a previsão pra abertura da Neonatal é pro dia 1º de agosto. Olha, vai ter! Então, também, acho que, assim, mês de agosto vem muita coisa boa por aí. Eles conseguiram habilitação? Na verdade, eles conseguiram a contratação de um profissional cirurgião pediátrico, que era o que estava travando aí essa abertura, né? Então, já estava tudo certo, tratado com o Estado, toda a questão financeira, Estado, Município, Hospital Auxiliadora. Eles já estão prontos pra esse início, mas eles necessitavam da presença desse profissional. E aí, agora, com o Regional, eles vão fazer isso em conjunto. Olha que maravilha! Bacana! Ótima notícia, secretária! Então, mês de agosto, nós temos aí oito leitos de UTI neonatal no Nossa Senhora Auxiliadora. Nós temos mais dez leitos de UTI geral no Regional e nós temos mais... Mais não, né? Nós temos dez leitos de UTI pediátrica também no Regional, em agosto. Que maravilha! É o que eu falei, o ideal é que a gente não precisasse, né, secretária? Mas a gente sabe que, às vezes, a pessoa precisa e isso é muito bom, porque a gente viu quantas crianças, né? Tiveram que se deslocar pra Campo Grande por falta de uma UTI neonatal e agora... Sim, e agora nós teremos aqui. Que bom! A Jennifer, ela diz, olha, bom dia, acho que deveria levar direto a criança pro hospital, onde tem médico pediatra, pois na UPA tá complicada a situação lá. Tem que esperar mais de quatro horas uma criança no colo, passando mal, muito difícil. Elas... eles podem ir direto, então, pro hospital, né? Não tem... Tá, nessa faixa etária pode ir também, tá? Então, nós temos hoje duas portas de entrada, tá? Que seria a UPA e aí seria o hospital regional. Esse aumento de fluxo, Ana, ele realmente aconteceu. Ele realmente acontece aqui no nosso município. Nossa UPA realmente atende, né, todos esses pacientes. Essa classificação de quatro horas, né, é aquela classificação azul daqueles pacientes que eles podem aguardar. Isso, isso. É lógico que se a gente consegue atender antes, a gente vai atender esses pacientes antes. Mas tem dia, Ana, que nós temos dois pediatras na UPA. Pra você ter uma ideia do aumento de fluxo, né, principalmente agora, depois desse feriado. Nós tivemos um, assim, um aumento significativo. Teve dia, semana passada, que a gente atendeu quase 600 pacientes na UPA. Eita. E muitos problemas respiratórios agora, né? Muitos, muitos. Tempo seco. Muitos. Mas a gente aumenta o número de médicos. Na semana passada, a gente já previa, né, todo esse aumento de fluxo. A gente aumentou o número de médicos, a gente colocou mais pediatras. Mas é uma realidade, né? E não é uma realidade daqui de Três Lagos, tá? É uma realidade do Brasil hoje. Tanto que esse perfil pediátrico do regional, ele não viria agora, porque ele viria com a construção do terceiro bloco, que é o bloco materno-infantil. Então, foi um pedido nosso aqui, do prefeito, na verdade, foi um apelo nosso pro Estado, pra que se antecipasse, né, alguns atendimentos pediátricos, justamente por conta dessa demanda que a gente vive. A Sandra Lata ainda, ela está perguntando onde que as pessoas podem conferir a ordem de espera dessa lista que a gente falou das cirurgias. Certo. Ana, nós temos um número de WhatsApp, não tenho ele aqui de cabeça, mas a gente pode divulgar. Esse número, ele está nas nossas redes sociais, né, onde pode perguntar, liga ou então manda mensagem que a gente responde, tá? Não tem isso online. Nós não temos essa disponibilização online. Na verdade, o nosso jurídico tem avaliado, é uma solicitação que a gente disponibilize essa lista online, nós estamos avaliando se isso é legal, né, da gente estar aí colocando a público. O nome das pessoas, né? Isso, o nome, isso. Qual o tipo também de procedimento que aquela pessoa precisa. Sim, exato. Então, nós estamos verificando isso daí. Por enquanto, não tem isso online, tá? E as pessoas estão comparecendo? Porque teve um período que vocês até fizeram uma divulgação, porque as pessoas não estavam comparecendo para fazer essas consultas, essas cirurgias. As pessoas passaram a comparecer? Como que está? Isso, isso. Olha, nós ainda temos faltas, principalmente nas consultas, tá? Nós temos falta, nós temos... Até em unidade de saúde, Ana, as pessoas agendam e elas faltam bastante. No 100, também, a gente tem essa questão, que é uma questão importante. Nas cirurgias, deu uma boa melhorada depois daquelas divulgações. Melhorou, sim, sabe? Um pouco. Então, a gente está tendo hoje bem menos do que a gente tinha naquela época que a gente divulgou e tentou sensibilizar aí todas as pessoas, né? Porque se eu não vou, deixa uma outra pessoa aí, deixa a fila andar, né? Porque tinha muita gente precisando. Então, a gente tinha aí toda essa necessidade de sensibilizar as pessoas. Melhorou bastante. A Eliane Gomes, ela diz, Bom dia, Ana, gostaria que você perguntasse para a secretária para onde estão indo os pacientes que fazem litotripsia, que é a quebra de pedra dos índices. Tá, nós temos uma cirurgia dessa, né? Que é realizada aqui no Nossa Senhora Auxiliadora e nós temos uma outra que não é realizada pelo SUS. Ela não é coberta pelo SUS. Então, essa a gente não realiza, tá? Porque ela não é coberta pelo SUS. Nós estamos verificando com o Regional se ele consegue atender esses pacientes, né? Mas aí é toda uma tratativa com o Estado, né? Porque a gente precisa tratar com o Estado para que a gente faça essa inserção aqui dentro do Regional. No Regional, Ana, cabe muito procedimento, né? Cabe muita cirurgia, cabe muito serviço novo. E aí, o que a gente pretende fazer? Fortalecer o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com o que ficará lá, tá? E aí, também, fortalecer o Hospital Regional com o que ficar com o Hospital Regional para que não haja conflito desses serviços. E aí, com que cada um trabalhe, né? Com aquilo, com aquele perfil daquele hospital, tá? Ah, entendi. Então, quer dizer que alguns atendimentos serão só no Auxiliador e alguns atendimentos só no Regional? Isso, isso. Alguns, sim, tá? Então, assim, esse perfil cardiológico, por exemplo, ele tende a ficar apenas no Hospital Regional, tá? Pelo SUS, Hospital Regional. É lógico que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora também tem esse serviço, tá? Mas aí, pelo SUS, a nossa referência será, então, o Hospital Regional. O que a gente tem conversado com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora? Para que se fortaleça alguns outros serviços. E aí, eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo que a gente precisa muito também, né? Que é o caso da ortopedia. Então, muitas cirurgias, muitos procedimentos que hoje a gente encaminha para Campo Grande, eu acredito que a gente tenha condições de realizar aqui. E é, então, isso que a gente vai ver agora com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para que a gente traga também essa alta complexidade, né? Traga também, assim, todo esse serviço em ortopedia, neurologia, aqui para o nosso município. E em relação aos postos de saúde, como que está o funcionamento? Isso vai ser ampliado? Isso com o hospital também acaba contribuindo com as unidades básicas de saúde, secretária? Ana, nas nossas unidades de saúde, a gente ainda sofre com a falta de alguns médicos, né? Nós realizamos agora um chamamento, né? Nós convocamos, salvo engano, foram oito médicos da família, para a gente poder conseguir sanar todas essas faltas. E a gente vai dar posse segunda-feira para três. Então, assim, a gente ainda vai continuar com algumas faltas. Isso complica, isso prejudica muito o nosso atendimento, né? Então, assim, a gente precisa que esses médicos compareçam para que a gente consiga colocar eles nessas unidades aí de saúde. Nós já fizemos uma outra convocação, a gente conseguiu sanar alguns pontos mais críticos, mas a gente ainda continua com algumas faltas. Então, nós realizaremos uma nova convocação, convocaremos mais cinco médicos da família, para que a gente consiga deixar, então, toda a nossa rede de atenção primária sem essas faltas de médico. E aí, agora, para o mês de julho, está previsto a entrega de uma unidade nova, de uma unidade de saúde, que é a Chácara Dourado, que é aguardada muito ali por aquela população do Jardim Maristela, Vila Verde, né? É realmente uma região que necessita de uma nova unidade, né? Então, se tudo correr bem aí, nós receberemos essa obra já no início de julho, e a gente irá fazer essa entrega, então, ainda no mês de julho. E cirurgias bariátricas serão realizadas na cidade? Olha, que pergunta, hein? Estou perguntando aqui. Olha, essa pergunta, assim, realmente, ela vem, assim, em um ótimo momento, porque, enquanto nós estávamos andando pelo Hospital Regional, né? Nosso governador falou, né? Nossa, mas que elevador bom, que elevador grande, né? Realmente é um elevador que cabe 20 pessoas, ele consegue transportar 20 pessoas. E aí, na hora que ele fez esse comentário desse elevador, eu ainda comentei com o nosso secretário Flávio Brito, né? Eu falei, Flávio, olha só, fala pra ele que esse elevador nos possibilita de realizar cirurgias bariátricas aqui em nosso município. Aí ele falou, que coisa boa. E aí a gente já iniciou toda essa conversa, né? Então, Três Lagos hoje conta com 15 pacientes, somente Três Lagos, tá? Conta com 15 pacientes nessa lista de espera, fora a macro região. Então, provavelmente, aí nos próximos meses, a gente já tem alguma notícia boa, né? Que a gente vai também conseguir atender não somente os nossos pacientes, que aí a gente consegue drenar pacientes de outras regiões, pra realizar aqui no nosso município. Que maravilha! Ótima notícia, né? Muitas notícias boas, as pessoas parabenizando, né? O Elcio Correia, bom dia, isso vai ser ótimo, né? O Hospital Regional pra Cidade. A Tamra Barreto também, que notícia boa, que assim seja, né? Pra nossa saúde, sendo assistida, que o hospital venha para trazer solução para os nossos problemas. Enfim, notícias maravilhosas que a gente esperava. Eu falo, né? Então, assim, Elayne, você dá muito spoiler, né? Eu falo, perguntou, eu falo. Então, assim, é muita novidade, muita coisa boa, né? Então, eu espero que os meses de julho, agosto, que esse segundo semestre, né? Que esse segundo semestre seja diferente, né? De todos esses anos, esses dois últimos anos que a gente viveu. Realmente foi, assim, muito difícil, a gente passou por muita dificuldade. Esse primeiro semestre também foi de muita luta, muita correria, mas eu acho que agora a gente consegue aí, né? Graças a Deus, prefeitão, teve paciência. Eu falei pra ele, olha, prefeito, é assim mesmo. Todos os municípios estão passando por essa dificuldade. Tem essa questão desses medicamentos também, vocês falaram mais cedo, né, Ana? Então, assim, são muitas dificuldades. Mas também, Ana, tem muita coisa boa acontecendo, né? Isso é muito bom. A gente gosta de divulgar coisas boas, viu, secretário? O espaço está sempre aberto aqui pra senhora também, tá bom? Tá, Joia, muito obrigada. Muito obrigada e que todos tenhamos uma ótima quarta-feira, né?